Como eu aprendi inglês em seis meses? E basicamente sozinha. Já tive umas aulas de inglês, tipo, na escola, mas eu não acho que ajuda tanto, tanto, tanto. Porque inglês de escola é, tipo, bem básico. Como eu ia fazer intercâmbio em janeiro desse ano, eu decidi que eu ia falar inglês, gente, porque meu inglês era péssimo. Comecei vendo vídeo no YouTube aprendendo gramática, tempos verbais, gente. Tem que começar sabendo todos os tempos verbais. Passado, futuro, pretérito, enfim. Foi a primeira coisa que eu fiz, eu vi todos os vídeos de gramática e eu fui anotando. Vi a série, filmes em inglês. Eu comecei com a legenda em português, mas eu troquei e comecei a ver tudo em inglês. Legenda em inglês, tudo em inglês. Minhas músicas favoritas em inglês, eu escrevia num caderno e depois pesquisava a tradução. Eu comecei a estudar todos os dias em inglês. Minha meta era estudar duas a três horas por dia. O que me ajudou foi pessoas que sabem conversar em inglês. Então eu tinha esse aplicativo aqui. E basicamente você pode conversar com outras pessoas de outros países, ligar ou mandar mensagem. E me ajudou muito.